Olá pessoal, hoje é dia 5 de agosto de 2010, um prazer ter todos vocês aqui. Estamos com bastante gente hoje, é pela qualidade do nosso apresentador, altíssimo nível, não que os outros não sejam mais nas outras semanas, mas quero agradecer ao Cássio, professor da UF, professor da Federal de Uberlândia, pela presença, o Cássio vai fazer a apresentação hoje, pessoal. Então, a apresentação do Cássio, deixa eu pegar o título aqui, é um texto que já está em circulação, pessoal, chamado Bind to Develop, The Experience of Brazil and China Using Public Procurement to Drive Innovation. Cássio, obrigado pela presença, é um prazer tê-lo aqui, se você quiser, a palavra é tua, se você quiser, compartilha a tela para começar a apresentação, Cássio. Obrigado pela presença mais uma vez. Tá ótimo, vamos lá, então. Deixa eu compartilhar a tela. Apresentar, tela inteira. Compartilhar. Voltar. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer ao Renato aí, pelas palavras. Não sei se eu sou merecedor de tantos elogios, mas vamos lá. Espero suprir as expectativas, né, em relação à apresentação aí do meu paper, que foi escrito juntamente com o Edmundo Inácio Júnior, da FCA, né, da Faculdade de Ciências Aplicadas, NICAMP Limeira, do André Tortato Howen, ele é diretor do Departamento de Inovação e Infraestrutura, do IPEA, e da Ian Chau Li, que ela fez o doutorado. Na verdade, eu não tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, a gente trocou algumas palavras por Skype, ela participou de um evento há um tempo atrás, que foi financiado pela FAPESP, que aconteceu em São Paulo, e o Edmundo e o Rao, André Howen, conheceram a Ian Chau, e desde então a gente teve a oportunidade de fazer três, acho que foram três papers, né, analisando essa questão das compras governamentais, esse é um que a gente analisa os dois casos, geralmente o caso brasileiro é esse aí, a gente teve a oportunidade, ela puxou a coisa de um ano e meio, dois anos, ela fez essa proposta da gente investigar, como a gente estava sempre olhando somente para o caso brasileiro, e ela falou assim, não, peraí, eu já estou há um tempo trabalhando com questões ligadas a compras de cunho inovativo na China, inclusive na minha tese de doutorado, ela fez doutorado em Manchester, então eu acho que a gente podia comparar, fazer uma análise comparativa entre Brasil, experiências brasileiras e experiências chinesas, né, para ver quais são as dificuldades, quais são, enfim, os resultados alcançados, em que medida conseguimos avançar, Brasil, China, semelhanças, diferenças, basicamente esse foi o objetivo do trabalho. Bom, então, esse é o título, né, o texto, voltando aqui, ele foi publicado numa revista de Singapura, que é a International Journal of Innovation and Technology Management, foi publicado na sexta-feira, tá, texto bem recente, eu estava comentando com os alunos do curso, né, as dificuldades para, fazendo um parêntese aí, as dificuldades do campo científico aí, em relação à publicação de artigos, de papers em periódicos internacionais, de ranqueados, acho que esse foi o, acho que foi o terceiro, o terceiro journal para o qual a gente submeteu o paper, tivemos uma recusa editorial, uma segunda recusa que não foi editorial, foi para os pareceristas, para os referees, mas não conseguimos emplacar. Aí, nessa terceira revista, a gente recebeu os pareceres, e tivemos que fazer alguns ajustes e tal, né, escrever carta para o editor, falando um pouco sobre o processo aí, de submissão e publicação de papers, que eu acho que é interessante também, vem a calhar, né, dentro dos seminários aí do NEIT. Bom, então, o título do trabalho é By to Develop the Experience of Brazil and China in Using Public Procurement to Drive Innovation, Bom, o objetivo do trabalho é analisar o perfil das aquisições de bens e serviços por parte do setor público, como um instrumento de catch-up em dois países em desenvolvimento, né, justamente Brasil e China, justificativa para a escolha desses dois países. Então, a gente tem dois países com grandes mercados domésticos, mercados públicos, mercados governamentais de grande magnitude. A China, eu não me recordo, os dados chineses não estão frescos na memória, mas o Brasil já chegou a ter, eu tenho trabalhos publicados nos textos da discussão do IPER, juntamente com o Edmundo, que o Brasil recentemente, salvo engano, 2011, 2012, chegou a ter quase 14,5%, 15% do PIB representando aí as compras do setor público, aí a gente está considerando o setor público, União, Estados e Municípios, tá? Então, é um mercado de grande magnitude. em diferentes graus, empregam contratos públicos como ferramenta para alavancar o desenvolvimento. Então, existem, nos dois países, existem instrumentos, marcos legais, com a finalidade de estimular a compra inovadora, a compra de cunho inovativo. Então, Brasil e China foram objeto de análise empírica neste paper que envolveu comparação dos respectivos contextos institucionais, abordagens políticas e processos no nível micro relacionados à PPI. Então, quando eu me refiro a processos no nível micro, é justamente a política que foi adotada, por exemplo, no caso brasileiro, para aquisição da plataforma P-51 por parte da Petrobras e da encomenda do avião KC-390 por parte da Força Aérea Brasileira. E, no caso chinês, tem um equipamento que é para perfuração de túneis e tem turbinas utilizadas num parque eólico. Lá, lá, as duas, são os dois casos analisados de compra inovadora, analisados em relação à China. Ativas para a escolha do tema. O que a gente percebeu a partir da análise da literatura é que existem poucas pesquisas com o intuito de investigar compra de PPI. Eu vou até conceituar, né? Acho que a próxima lâmina, o próximo slide tem esse objetivo. Conceituar a PPI e PCP, que é o Pre-Commercial Procurement, que é a compra pré-comercial. PPI é Public Procurement for Innovation. Então, é o que eu chamo, traduzindo para o português, a compra de cunho inovativo, ou compra inovadora. Então, existem poucos estudos com o propósito de investigar as compras de cunho inovativo nos países em desenvolvimento, tá? Como um fenômeno situado nas interfaces entre a inovação e o desenvolvimento. Em termos de pesquisa empírica, pouco conhecimento foi desenvolvido para entender os nexos entre a PPI e os processos de catch-up tecnológico e desenvolvimento das economias emergentes. Então, essa é uma lacuna. Estudos empíricos, casos específicos que permitissem elucidar, que permitam elucidar qual a natureza, quais os desafios, quais as dificuldades, quais as potencialidades da PPI no contexto dos países em desenvolvimento. Outra lacuna que este estudo se propôs a preencher foi elucidar de que formas os contratos públicos podem ser empregados no desenvolvimento de países com estratégias nacionais diferentes. A gente vai ver que tem diferenças, né? Países em desenvolvimento. Às vezes, é complicado também colocar Brasil e China, apesar de muitas vezes, em muitos trabalhos, eles serem colocados no mesmo saco, no mesmo bloco de países. A gente vai perceber, por exemplo, a partir desse paper, que existem diferenças significativas que acabam se desdobrando em perspectivas também um pouco diferentes do ponto de vista das possibilidades em termos de desenvolvimento tecnológico a partir da PPI. Em outras palavras, analisamos neste paper como as compras públicas podem ter diferentes usos e pesos considerando as especificidades de cada país. Bom, então, principais conceitos utilizados no trabalho, PPI e PCP, Public Procurement of Innovation. A definição mais estrita de PPI tem sido a aquisição de produtos ainda inexistentes, tá? Soluções com características radicalmente inovadoras que estimulariam os fornecedores a desenvolver inovações, tendo a certeza de que contarão com o cliente garantido. Então, o fornecedor vai desenvolver um novo produto, um novo serviço, tendo aí essa garantia de que conseguirá fornecer, conseguirá vendê-lo posteriormente ao setor público, seja uma entidade pública, um órgão, um ministério, ou mesmo uma empresa pública. Uma outra definição de PPI, mais aderente ao perfil dos países em desenvolvimento, é a seguinte, quaisquer atividades de compras públicas que estimulem a criação, melhoria, adaptação e difusão da inovação, ou seja, é uma definição que contemple o perfil dos países desenvolvidos, a inovação que acontece nos países em desenvolvimento, que não é a inovação, muitas vezes, semelhante àquela observada nos países desenvolvidos, não é a inovação, o contexto, no conceito chumpeteriano, da inovação radical, uma inovação incremental, uma inovação que muitas vezes, enfim, já acontece, ela já existe em outros países, ela está sendo adaptada, ela está sendo aperfeiçoada, ela está sendo desenvolvida pela primeira vez no contexto nacional, ainda que já exista em outros países. Segundo conceito que nós utilizamos no paper é o conceito de Pre-Commercial Procurement, PCP, é a compra pré-comercial, ligada à contratação da atividade de P&D, não estando necessariamente associada à compra posterior do produto em larga escala. Bom, importância das compras governamentais, falando um pouco sobre importância econômica, os impactos que as compras governamentais têm dentro da agenda de desenvolvimento dos países, desenvolvidos em desenvolvimento. A contratação pública, ela se refere, primeiramente, ao conceito de o que é compra governamental, o que é contratação pública. Contratação realizada por órgãos, empresas públicas, sociedade de economia mista, autarquias, fundações, pensando aqui no contexto brasileiro, dos diferentes, das diferentes entidades governamentais, tá? Então, contratações de terceiros, então, bens e serviços que são adquiridos para o cumprimento das atividades da administração pública, né, do setor público. para vocês terem uma ideia da dimensão econômica do mercado de compras governamentais, ele representa aí cerca de 12% do PIB, de 12% a 15%, depende muito do ano, do período, de 12% a 15% do PIB dos países da OCDE. E essa proporção, ela pode ser maior ainda nos países em desenvolvimento, onde os governos estão fazendo investimentos, principalmente, pegar alguns casos, Indonésia, China, Índia, Vietnã, os países ali da Ásia, os países asiáticos, estão fazendo grandes investimentos, o setor público está fazendo grandes investimentos, né, com vistas a alcançar um processo de desenvolvimento mais vigoroso, então, o desenvolvimento está sendo capitaneado pelo setor público, já há algum tempo, e essa proporção do tamanho, né, do mercado de compras governamentais pode ser maior do que aquela que a gente observa nos países da OCDE, tá, haja vista aí os investimentos para a construção de infraestrutura pública e aprimoramento dos serviços públicos. Os contratos públicos facilitaram historicamente a industrialização de muitas, muitas economias, tá, tem o caso dos Estados Unidos, por exemplo, o Buy American Act, uma política lá de 1933, justamente com a finalidade de direcionar as compras do setor público norte-americano para as empresas, para os fornecedores norte-americanos, tá, então, quer dizer, um instrumento que foi utilizado não somente no contexto norte-americano, mas também europeu, de outras regiões, Japão, Coreia do Sul, setor aeronáutico, setor de defesa, historicamente, é lembrado, é abordado pela literatura como um setor em que as compras públicas desempenhou um papel muito importante no processo de desenvolvimento tecnológico desse setor, setor de energia, enfim, são alguns setores em que geralmente os contratos públicos são decisivos, né, para o desenvolvimento, para a redução de preços dos serviços de utilidade pública que vão ser consumidos pela população do país, mas também para o desenvolvimento tecnológico de fornecedores locais. O que a gente observou a partir da análise da literatura é que, a partir da década de 2000, tem havido uma intensa, um intenso interesse por parte, né, da literatura, no sentido, principalmente na União Europeia, né, interesse renovado no uso de contratos públicos como instrumento de apoio à inovação. E, mais recentemente, a partir da década de 2010, a gente observa que os policy makers dos países em desenvolvimento, tá, também têm se preocupado em incluir em suas agendas instrumentos legais, mecanismos, dispositivos que permitam a utilização de encomendas tecnológicas. Dois casos, né, dois dos maiores países em desenvolvimento, China e Brasil, têm vinculado explicitamente os contratos públicos à promoção da inovação. É importante ressaltar que as compras governamentais, elas estão sujeitas a regulamentações supranacionais, né, o principal exemplo dessas regulamentações supranacionais é o acordo da OMC, é o chamado GPA, Government Procurement Agreement, é o acordo sobre compras governamentais, é um acordo de 1979, ele tem vários países desenvolvidos signatários, como ele é um acordo supranacional, o país que faz parte, que compõe a OMC, ele pode decidir se ele vai ou não ser signatário, se ele vai ou não seguir as normas, as diretrizes daquele acordo, tá, então, atualmente, o Brasil está até flertando aí com a possibilidade, o Itamaraty, está havendo aí, já desde o governo Temer, existem algumas tratativas no sentido do Brasil, né, passar a ser signatário do GPA, mas, até o momento, o Brasil ainda não é, não faz parte aí do acordo de compras, sobre compras governamentais da OMC, tá, basicamente, o GPA, ele preocupa-se com o comércio internacional livre e não discriminatório, tá. Bom, por que que os países, alguns países em desenvolvimento como o Brasil e China resolveram ficar de fora do, do GPA? Porque eles têm mais flexibilidade para utilizar seu poder de compra para fins de desenvolvimento, tá, porque, geralmente, quando você é signatário do GPA, dizer, eu não posso estipular margem de preferência para fornecedores locais, quando a Petrobras ou uma autarquia, fundação, né, sociedade de economia mista, empresa pública vai lá fazer a aquisição de um bem ou serviço de grande monta, não pode estipular que uma parte daquele item que está sendo adquirido vai ser, né, comprado junto a fornecedores nacionais ou locais, então, tratamento não discriminatório, justamente por conta dessa maior flexibilidade, os países em desenvolvimento optaram, e por se tratar de um, de um acordo supranacional, os países em desenvolvimento, muitos deles optaram por não, por não serem signatários do GPA, tá? Por outro lado, é importante chamar a atenção para o fato de que existem problemas recorrentes entre os países de desenvolvimento, como falta de conhecimento, capacidades, né, capacidade institucional necessárias aí para a realização de, existem dificuldades, né, no processo de, de compra, apesar deles não estarem dentro, muitos deles não estarem dentro do acordo da, da OMC para a compra governamental, eles padecem de outros problemas, então, por exemplo, você tem lá um sistema de compra subdesenvolvido, corrupção, capacidade institucional limitada, baixa capacitação dos profissionais ligados à encomenda inovadora, tudo isso acaba, muitas vezes, dificultando a realização de PCP e PPI por parte dos países, essa é uma hipótese, né, que nós, nós tínhamos quando iniciamos a realização do trabalho, tá, então, a PPI nos países em desenvolvimento pode ser altamente complexa, né, apesar de não estarem dentro do acordo da OMC, eles padecem de outras dificuldades. Compra governamental como mecanismo de estímulo à inovação. A ideia de se utilizar as compras governamentais para promover o desenvolvimento do país, mais especificamente para fomentar a inovação tecnológica, se apoia no argumento de que o setor público é um comprador especial, esse é um argumento que alicerce o nosso trabalho. Por que que o setor público é um comprador especial? Primeiro que ele tem um poder de compras de grande monta, 15% do PIB. Veja o tamanho da Petrobras, veja o tamanho das empresas públicas chinesas. A China possui duas empresas do setor de petróleo e gás que estão entre as cinco maiores companhias de petróleo do mundo. grandes empresas, o setor público tem um poder de compras de grande monta. Estão mais propensos muitas vezes, comparativamente ao setor privado, a assumir o papel de risk taker, assumir riscos. Em alguns ramos de atividade possuem demandas por bens e serviços de alta complexidade tecnológica. Possuem empresas públicas e outras entidades, como institutos públicos de pesquisa, universidades, etc., enfim, fundações, autarquias, que encontram-se numa posição privilegiada para realizar compras de cunho inovativo. Então, você pega a Petrobras, você pega a Força Aérea Brasileira, são instituições, são entidades que têm uma bagagem em termos de capacitação tecnológica, tem um conhecimento que foi adquirido, é uma curva de aprendizado que se construiu ao longo dos anos, o caso da Petrobras, por exemplo, desde que ela começou a explorar petróleo na Bacia de Campos, lá nos anos 60, 70, passando pelo PROCAP, o Programa de Capacitação em Águas Profundas, mil metros de profundidade, dois mil metros de profundidade, três mil metros de profundidade, quer dizer, tem todo um esforço em termos de capacitação tecnológica que lhe coloca numa posição privilegiada para a realização de compras de cunho inovativo. Então, a gente pode dizer que o governo pode acelerar a adoção e difusão de novas tecnologias, enquanto isso, fornecer, e além disso, a gente poderia dizer, fornecer melhores infraestruturas e serviços à população do país. Bom, a metodologia do trabalho, ela se apoia em revisão da literatura, principalmente em torno dessa discussão sobre compras inovadoras, PCP e PPI, pesquisa documental, e a pesquisa documental, ela abrange principalmente marco legal brasileiro e chinês, que regulamentam as compras inovadoras em ambos os países, pesquisa empírica, o material empírico empregado neste estudo inclui dados primários, pesquisa de campo, a gente fez entrevistas, eu fiz entrevistas aqui no Brasil, a Ian Chao fez entrevistas lá na China, como secundários, então, pegando aqui o caso brasileiro, alguns dados relatórios de relatórios da Petrobras, relatórios do próprio, da própria Força Aérea Brasileira, que foram utilizados para a construção aí da análise empírica. Os dados primários foram coletados por meio de entrevistas, perdão, de entrevistas semi-estruturadas, tá, com partes interessadas envolvidas na PPI e políticas relacionadas na China e no Brasil. Então, a gente tem formuladores de políticas, compradores públicos, fornecedores, ou seja, empresas contratadas, que não necessariamente são os usuários das tecnologias, que foram contratadas pelo setor público e pesquisadores. no caso do Brasil, foram incluídos dois casos relativamente recentes, né, para analisar o perfil, potencialidades e obstáculos à prática de PPI, as encomendas à plataforma de petróleo P51 e da aeronave KC390, tá, então, nesses dois setores, a gente percebe uma forte presença do Estado brasileiro, no setor de petróleo por meio da Petrobras, no setor aeroespacial por meio da Força Aérea brasileira e seus contratos de equipamentos de defesa, que vem lá desde, vamos colocar, da ditadura militar, né, da criação da Embraer e por meio da presença marcante da Embraer, uma empresa, uma ex-empresa estatal, que mesmo após a privatização, continua a ter uma conexão explícita com o governo brasileiro. O estudo foi baseado em informações coletadas, entrevistas, né, presenciais, utilizando questionários semi-estruturados. o objetivo da pesquisa de campo foi esclarecer os pontos de vista dos principais atores envolvidos nessas duas, nessas duas encomendas, né, a P51 e o KC390. Para quem tiver interesse, pessoal, tem a listagem dos, dos entrevistados que, das entrevistas que foram realizadas lá no apêndice do, do paper, a gente incluiu tanto nos casos brasileiros, como nos casos chineses, trazendo à luz informações que aprimoram os resultados fornecidos por meio da pesquisa biográfica e documental. O elemento central que permeou todos os questionários foi, né, justamente averiguar como essas aquisições impactaram do ponto de vista da capacitação tecnológica os fornecedores locais. Os fornecedores que participaram, né, no caso da encomenda da, da plataforma B-51, é por parte da Petrobras e no caso da encomenda realizada pela Força Aérea Brasileira do avião cargueiro KC-390. Para os casos chineses, é, a aquisição das turbinas para o primeiro parque eólico da China, ou seja, o parque eólico Shanghai Dongai Bridge Offshore, e a encomenda de um protótipo avançado de uma máquina de tuneladora, é um tipo de uma máquina de perfuração de túnel que é utilizada para a construção de serviços subterrâneos e de serviços de utilidades públicas, como água e eletricidade. Bom, pessoal, aqui, na verdade, a gente tentou, nós fizemos um esforço no sentido de mapear em que medida Brasil e China conseguiram, dentro de uma tipologia desse trabalho aqui, do Georgiou e outros de 2014, nós tentamos identificar, né, então, condições em termos de infraestrutura, capacidades organizacionais, especificação de necessidades, enfim, uma série de questões permearam aqui a nossa análise para ver se o Brasil contemplava e a China contemplava, se nós tínhamos instrumentos dentro daquele escopo que faz parte da tipologia do Georgiou e outros e se a China tinha, tá? O que a gente vai, então, a tabela 1 resume as iniciativas políticas de PPI adotadas no Brasil e na China, analisadas usando o quadro desenvolvido por Georgiou et al, 2014. O que a gente observa é que, principalmente, as políticas de PPI do Brasil e da China, né, cobriu a maior parte dos tipos de instrumentos categorizados no trabalho desses autores, tá? Ainda que tem alguns aqui, ausente, ausente, tá? Então, por exemplo, ó, subsídio para custos adicionais com a compra inovadora, tá? Então, em alguns casos, a gente vê que está ausente esse 2i aqui, procedimentos para tornar mais fácil o acesso, para simplificar e tornar mais fácil o acesso à política, né, ao instrumento legal, a gente vê que está ausente. No entanto, também observamos lacunas no portfólio de políticas de ambos os países. Ambos os países apresentaram a intenção explícita de comprar produtos domésticos através do poder de compra público. no caso da China, de acordo com a investigação que a Yan Chao fez, que ela conseguiu identificar que o fornecedor de máquina de perfuração de túneis conseguiu desenvolver o equipamento. Os dois casos, tá? A tecnologia, as duas tecnologias foram desenvolvidas, tá? Só que ela chamou mais atenção para esse caso aqui, para uma dificuldade que foi enfrentada. ele conseguiu desenvolver o equipamento vendendo as empresas usuárias, que são empresas estatais que atuam, por exemplo, no setor de energia, água e esgoto, tá? Que realizam perfuração de túneis subterrâneos, tá? Mas, essa empresa chinesa fornecedora, ela enfrenta o desafio que é superar a desconfiança que existe em relação à capacidade das empresas domésticas que atuam nessa área. Desconfiança que as empresas chinesas enfrentam tanto fora do país como na própria China, tá? Outra questão que a Yan Shao sempre colocava nas conversas que nós tínhamos, que 100% da produção doméstica é algo irreal, não dá para ser alcançado, né? E isso fica bastante claro, no caso, nos dois casos brasileiros, isso é bastante perceptível. Nos casos chineses, até certo ponto, a PPI conseguiu gerar os resultados desejados, como maior comercialização de novas tecnologias e redução do preço dos produtos encomendados. Brasil. Bom, em relação ao Brasil, com base no estudo apresentado no artigo, é possível dizer que a estrutura de leis e regras do país é favorável à inovação, realização de políticas de PCP e PPI. Artigo 20 da lei de inovação e outros instrumentos que surgiram depois da lei de inovação têm justamente essa preocupação de estimular, de permitir que o setor público brasileiro realize compras inovadoras, encomendas, por exemplo, ligadas à PID, não necessariamente encomendas que posteriormente gerarão uma escala maior posterior, então, quer dizer, eu vou comprar só o protótipo de um determinado equipamento, dois protótipos, então, eu estou comprando só a PID, que é o tal do PCP. Apesar disso, as encomendas tecnológicas ainda são subutilizadas pelo setor público brasileiro. Nesse sentido, vale mencionar alguns obstáculos à prática da PCP e da PPI no Brasil. Primeiro, a característica marcante da indústria brasileira é o baixo investimento em pesquisa e desenvolvimento, esse é um elemento que restringe, como que eu, setor público, vou comprar de fornecedores brasileiros se já existe uma tradição reduzida, uma baixa vocação tecnológica por parte da indústria brasileira em investimentos em termos de pesquisa e desenvolvimento. Isso aí já é difícil encontrar fornecedores capacitados. Então, justamente esse primeiro item, é difícil encontrar empresas qualificadas e posicionadas na vanguarda tecnológica de seus nichos para participar de PCP e PPI. Outro obstáculo para a prática de PCP e PPI identificado, no caso brasileiro, diz respeito ao fato de que, por mais de uma década, a política macroeconômica do país se baseou em instrumentos como o esperado de primário e o regime de metas inflacionários. isso restringiu as possibilidades de adoção de políticas que favorecessem, então, políticas fiscais, uma agenda de desenvolvimento que contemplasse a política inovadora de maneira mais enfática, digamos assim. Além disso, de acordo com alguns autores, devido a essa política, a crise econômica que o país enfrenta desde 2014, comprometeu as contas do setor público e, consequentemente, a disponibilidade orçamentária. Este problema afeta programas de defesa com frequência. Então, o caso do KC390, a partir das entrevistas que eu fiz, as restrições orçamentárias do governo federal causaram um atraso no cronograma de desenvolvimento e de certificação dessa aeronave. Isso obrigou a Embraera a desembolsar recursos próprios e também afetou a campanha de vendas desse avião junto a potenciais clientes. Além disso, no Brasil, como destacado no paper, a alternância de poder pode levar a mudanças profundas no modelo de desenvolvimento. e descontinuidades em programas e estratégias. A gente vê, por exemplo, recentemente, o que a gente chama de pêndulo político brasileiro. Então, após o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, a gente teve algumas rupturas, algumas modificações na agenda de desenvolvimento, por exemplo, da Petrobras. A política de conteúdo local da Petrobras foi substituída por uma lógica marcada por desinvestimentos e pelo abandono da política de conteúdo local. Reforma das forças armadas, com ênfase no desenvolvimento tecnológico local, não tem mais o mesmo status de prioridade. Venda da Embraer, até o Marcos, o Barbieri pode falar melhor como que está, em que passo se encontra essa questão da venda da Embraer. Uma vez descartada pelo governo brasileiro, foi implementada, antes ela havia se descartada, agora no governo Bolsonaro, havia sido decidida a venda, agora voltaram atrás, a Boeing voltou atrás, então você tem esse pêndulo político que acaba impactando nas possibilidades de efetivamente adotar PCP e PPI no país. Então, o movimento do pêndulo político muda significativamente a importância que o governo brasileiro atribui às encomendas tecnológicas. Bom, principais resultados, ambos os países compartilham semelhanças com relação a problemas encontrados durante a implementação da PPI, embora os países tenham conseguido algumas conquistas na promoção da inovação por meio de compras públicas, o estudo destaca alguns obstáculos que Brasil e China enfrentaram na implementação dessa política, principalmente o Brasil, com problemas institucionais, mudança no cenário político e restrições macroeconômicas. Tais obstáculos, mais proeminentes no caso do Brasil, dificultaram a consecução dos objetivos pretendidos, restringindo, assim, o potencial da PPI em termos de catch-up tecnológico. Embora a PPI na China já tenha sido parte instrumental de sua agenda de desenvolvimento de tecnologia, apesar, né, então a gente olha que na China ela faz parte de fato, né, da agenda de desenvolvimento do país, em contrapartida no Brasil trata-se de um instrumento que é incorporado de maneira esporádica na agenda de desenvolvimento do país e muitas vezes de forma desconectada em relação a uma determinada estratégia nacional, tá? bom, pessoal, linha gerais é isso, acho que me estendi demais aí, valeu, Cássio, obrigado, passo a palavra para vocês, valeu, chico à disposição, se você quiser parar de compartilhar a sua pergunta Ah, tá, vou parar aqui Bom, pessoal, obrigado, Cássio, perguntas, vou falar para a Beto e a pergunta, pessoal, ninguém se inscreveu pelo chat ainda, mas se quiser fazer pergunta, pode mandar pelo chat ou abrir o microfone e fazer diretamente para o Cássio. Cássio, se ninguém tem perguntas, eu tenho, Daniel, começa você, Daniel, você quer fazer pelo, você quer abrir o microfone? Sim, Renato, mas pode fazer você, se você preferir. Não, pode começar. Ok, Cássio, então, parabéns pelo trabalho e pela publicação, eu vou tentar olhar assim que possível. Eu fiquei com uma dúvida, Cássio, mas na parte inicial, você discorre um pouco sobre a literatura de procurement, para inovação. enquanto você falava, eu tentava me lembrar dos resultados que eu já tinha visto sobre isso, e eu recuperei aqui rapidamente a parte daquele compêndio de políticas de inovação lá do Nesta, o artigo que existe sobre a contratação para políticas de inovação, e me chamou a atenção o resultado final que é colocado nessa revisão de literatura, onde ele fala, eu viro a Uyara, onde ela fala literalmente que metodologias melhores são necessárias para identificar o impacto de políticas do lado da demanda, em especial o procurement. Esse paper estava colocado em 2012, a minha dúvida é se você concorda, a partir da revisão que você fez atual, nesse momento, você concorda com essa conclusão, quer dizer, a revisão que você fez sugere que a gente ainda não tem evidências robustas do impacto de políticas do lado da demanda? Cássio, eu tenho uma pergunta. Vamos fazer uma rodada? Acho melhor. Tá. Meu caro, quer fazer a pergunta? Abre o mic e faz. Depois o Paulo. Então, fazemos três perguntas, tem a pergunta do Daniel, o Marcos tem a pergunta, depois a pergunta do Paulo, e em seguida você responde. Você, Cássio? Certo. Marcão, você. Tá. Em primeiro lugar, parabéns pela apresentação, Cássio, um tema tão importante, a questão das aquisições públicas, teve um centro de tantos problemas que nós vivenciamos, só imaginar que a Lava Jato está aí no meio, então, ter coragem de entrar nesse tema, meus parabéns por um belo trabalho. A pergunta que eu ia falar, eu fiquei um pouco na questão seguinte, quando vocês colocam, você coloca dois casos, por exemplo, no caso do Brasil, Petrobras e Força Aérea Brasileira, me dê a preocupação na seguinte coisa, até que ponto que eu considero, a compra direta ou a compra estatal? Quer dizer, no caso da Petrobras, eu estou falando aí de uma empresa estatal, serve para qualquer país, estou pegando só o caso que você mesmo utilizou lá, da P51, e no caso do KC, 390, uma aquisição direta, porque isso daí passa a ter uma importância muito grande e a questão é a seguinte, até que ponto, claro, um ponto chato que é a questão das estatais, até que ponto que evidencia dentro dessa questão a questão das estatais, vis-à-vis a compra direta, como é que isso é tratado, como é que você, isso é uma questão um pouco ampla, mas eu gostaria da sua, do seu comentário sobre isso e parabéns pelo trabalho. Obrigado, Marcos. Paulo? Aí, Cássio, aí você responde. Certo. Então, Cássio, parabéns pelo trabalho, bem legal, na verdade, a minha questão é complementar o do Daniel, que eu estava aqui olhando o, na verdade, o artigo da Elvira, do, do, do handbook do Edler, e ela, ela não só fala da questão das evidências, né, que são escassas, mas também fala que os estudos são restritos no que se refere às metodologias, né, e tem pouca, pouco foco na questão da inovação. Esse livro é de 2016, então, a minha pergunta complementa do Daniel, no sentido de, tem visto, tem visto mais evidências sobre essa relação, né, e principalmente o efeito dessas políticas, né, avaliadas em termos de inovação? Obrigado, Paulo. Caso, você quer responder? Pode fazer a sua pergunta, Renato. Minha pergunta era sobre o marco legal, né, porque durante muito tempo teve na Constituição os mecanismos de preferência para a indústria nacional, para a empresa nacional, para a tecnologia nacional, nos anos 90, esse dispositivo constitucional foi abandonado, foi tirado, os mesmos que criaram o conceito lá de empresa nacional na Constituição foram os que tiraram, e aí, nos anos 2000, no revivecimento da política industrial no Brasil foi recolocado de preferência para tecnologias nacionais, tá? Então, na tua avaliação, se esse mecanismo que foi criado, ele é o suficiente, né, ele basta para sustentar juridicamente. É legal mesmo, né, as opções de compras voltadas para fomento do desenvolvimento tecnológico. Bom, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês um trabalho do André Howen, em que ele, deixa eu pegar o link que eu vou mandar no bate-papo, em que ele aborda, deixa eu ver aqui qual página, se me permitirem, eu vou começar pela questão do Renato, depois eu vou para a questão do Daniel e do Marcos, e fecho com a questão do, perdão, do Paulo e do Daniel, e depois fecho com a do Marcos. esse texto do Howen na página 7, na página 7, exatamente, ele mostra a evolução, tá, ele mostra a evolução do que ele chama de ETECs, que são as compras tecnológicas, as encomendas tecnológicas, tá, ali, encomenda tecnológica, uma compra pública voltada para encontrar solução para determinado problema por meio de desenvolvimento tecnológico, ou formalmente tipos especiais de compras públicas diretas, voltadas a situações muito específicas, nas quais exista o risco tecnológico. Enfim, respondendo a sua pergunta, Renato, os mecanismos existem, os mecanismos legais existem. O problema é o seguinte, existe, ao mesmo tempo em que tais mecanismos estão presentes, dentro, existe um arcabouço legal, digamos assim, um arcabouço jurídico, que torna possível ao setor público brasileiro realizar PCP e PPI, em primeiro lugar, você precisa encontrar instituições dentro do setor público brasileiro habilitadas a realizar esse tipo de encomenda, em segundo lugar, tem a questão habilitada, eu digo, tem capacidade tecnológica para realizar esse tipo de encomenda, que não é algo trivial, em segundo lugar, tem a questão financeira ou orçamentária, tem que ter bala na agulha para conseguir adquirir aquele equipamento ou comprar a P&D para o desenvolvimento daquele protótipo, que geralmente vai envolver uma quantia extremamente elevada de dinheiro, de recurso, então, tem esses pontos, tem a outra dificuldade que eu coloquei também, que nós colocamos o paper e que eu coloquei na apresentação, dificuldade de encontrar fornecedores capacitados para fornecer esse tipo de desenvolvimento tecnológico ao setor público brasileiro, que está se propondo a realizar PCP e PPI, e para além disso, como o Barbieri colocou, você tem as dificuldades do ponto de vista de Ministério Público, Poder Judiciário, então, Lava Jato, a Lava Jato, em grande medida, trouxe problemas extremamente severos à indústria de construção pesada do país, quer dizer, jogou, jogou a criança com a água do banho, né, então, você tem lá o problema de corrupção, ao invés de punir os gerentes, os executivos, você puniu o gerente, o executivo, e puniu também a empresa, que deixou de participar, que não pôde mais participar dos processos licitatórios da Petrobras, né, então, é o que alguns autores chamam de apagão das canetas, o sujeito que está lá vai ter que pôr o, vai ter que pôr o CPF dele lá, para realizar a contratação de um, de um equipamento novo, novo, a contratação da P&D de um protótipo, ele se depara com um cenário extremamente arriscado, né, porque você tem lá Ministério Público, você tem Tribunal de Contas, muitas vezes, dentro de um clima meio persecutório, em cima das entidades do setor público que realizam compras, né, já partindo de um pressuposto que o setor público atua, né, sempre aí, de maneira corrupta, né, sempre tem coisa aí por debaixo do pano, sempre tem superfaturamento, sempre tem pagamento de propina, então, não sei se eu consegui responder a sua pergunta, essa, pelo menos, é a visão que eu tenho, são as dificuldades que existem para conseguir, o marco legal existe, existe, foi feito um esforço, principalmente a partir da década de 2000, então, se vocês pegarem esse texto do André Raoui, de 2004 até 2018, uma série de legislações foram sendo criadas e ou aprimoradas com vistas a permitir o que eles chamam de ETECs, que são as tais das encomendas tecnológicas, então, eu tenho instrumentos legais, o problema é conseguir realizar essa compra por uma série de motivos, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter capacidade tecnológica para fazê-la, eu tenho que superar muitas vezes esses entraves jurídicos, institucionais, e tenho a dificuldade também de encontrar fornecedores capacitados. Acho que é isso. Bom, vamos lá, na questão do Daniel e do Paulo, eu concordo com a Elvira, eu concordo, é difícil encontrar resultados mais robustos do ponto de vista dos países em desenvolvimento, a gente tem algumas, temos algumas pistas aí, os casos que eu analisei apontam para algumas situações interessantes, algumas perspectivas aí, se a gente pegar a situação do, a situação principalmente do KC390, que Embraer é um caso bastante especial, né, é uma empresa que ao longo dos anos, desde o Chavante, passando pelo Tucano, Super Tucano, AMX, ela passou por todo um processo de aprendizado tecnológico, tanto nas encomendas que foram realizadas pela Força Aérea Brasileira, mas também num dado momento nos projetos civis que a empresa encabeçou, mas, quer dizer, um caso que salta aos olhos aí, desenvolvimento tecnológico que ela alcançou, a capacidade que ela obteve a partir, por exemplo, a Eleb, né, que é uma empresa vinculada à Embraera. A Eleb, ela desenvolveu uma capacidade tecnológica no desenvolvimento de trem de pouso, tamanho lá no trem de pouso, com algumas especificações especiais que lhe colocaram num novo patamar, patamar de desenvolver trem de pouso para avião de grande porte, avião que poderia, né, permitir à empresa chegar lá num, enfim, produzir aviões comerciais do tipo daqueles que são produzidos pela Boeing e pela Airbus, tá, isso foi me colocado numa entrevista pelo diretor do projeto KC390, tá, agora, se a gente pega a P-51, os equipamentos mais importantes, eles foram excluídos do, eles foram excluídos do cálculo de conteúdo local, então, muitas vezes, a primeira plataforma semi-submersível construída inteiramente no Brasil, tem que tomar cuidado, né, muitas vezes, com o que é propagado aí pelos, pelos policy makers, né, então, vou dizer, depende, porque, na verdade, conteúdo local foi até ultrapassado, era 75%, a Petrobras alcançou 83%, mas, dois equipamentos, os turbo geradores e os motocompressores, que eram os mais caros nos módulos de compressão e de geração, eles foram excluídos do cálculo de conteúdo local e foram fabricados no Reino Unido e na Itália, tá, por empresas, né, então, quer dizer, não foram produzidos no Brasil, não foram desenvolvidos tampouco fabricados no Brasil, então, então, tem, é, eu tenho, eu tenho ressalvas, olhando para o cá, particularmente para o caso brasileiro, eu tenho, eu acho que sempre há possibilidade do desenvolvimento de algum tipo de inovação, mais, há limitações, né, então, e o estudo de caso também, a gente sabe que ele, ele impõe alguns, alguns limites, né, a gente está olhando para alguns, algumas situações específicas, né, muitas vezes não dá para fazer generalizações a partir daquelas situações, a partir daqueles casos que foram selecionados, tá, tem um olhar, duas situações em relação ao caso brasileiro, duas situações em relação ao caso chinês, é, permite identificar algumas potencialidades, permite identificar, enfim, alguns obstáculos, quanto avançou, o que pode ser modificado, mas, de repente, é difícil fazer generalizações, é a impressão que eu tenho, não sei se eu me fiz entender, é, compra direta, pergunta do Marcos, compra direta e estatal, é, eu não entendi muito bem a sua pergunta, Marcos, porque, na verdade, a FAB fez a compra e a Petrobras fez a compra também, não é, quer dizer, uma é a FAB, é, vinculada ao Ministério da Defesa e a Petrobras uma sociedade de economia mista, a Petrobras também fez a compra, para usar, a FAB para usar e a Petrobras também para uso. a questão, Cássio, seria no sentido de que, no caso dos países que possuem estatais, chaves, ou empresas estatais, ou vamos usar um caso, voltando um pouco, por exemplo, o caso brasileiro, uma eventual privatização da Eletrobras, que o desmonto estatal, e isso daí eu vou ter um impacto brutal, eu queria verificar se isso foi colocado, de que maneira isso é visto na literatura, ou em alguns trabalhos que você tem visto, e se existe essa preocupação, se existe essa relação ou não. No caso brasileiro, vamos imaginar nos 90, o setor de telecomunicações que teve a privatização, ou uma eventual privatização da Eletrobras, até olhando o trabalho aqui do, do Raul aqui, citando ele em elementos da Eletrobras, etc., seria um pouco nesse sentido, ou no caso do seu, por exemplo, uma Petrobras, se fosse uma empresa privada, não teria, claro, é difícil pensar, mas se não fosse uma empresa privada, eu deixo de ter esse mecanismo de ação, quer dizer, a ação da importância que as empresas estatais passarem a ter dentro desse processo de conta. Cássio, no caso, oi, oi, tem uma pergunta do Célio, você quer, pode ser, pode ser, pode ser, Célio? Cássio, obrigado aí pelo seminário, muito bom, tema muito importante, muito interessante, queria primeiro fazer um comentário que eu achei bem interessante que vocês colocaram no artigo, a questão da instabilidade da política econômica no Brasil, não na política econômica, mas seguindo talvez a questão aí dos diferentes ciclos, dos diferentes partidos que vão assumindo o governo, porque tem uma questão importante que é isso, quer dizer, a ideia de você ter a política de compra como superparte de inovação, ela parte um pouco da ideia de que apenas os instrumentos do lado da oferta, subsídios e por aí vai, eles podem ser complementados, talvez com o elemento fundamental do processo inovativo, que é justamente você tentar, de uma certa maneira, atenuar a incerteza em relação à demanda, de produtos que muitas vezes a demanda não se sabe exatamente qual se é dar e qual a natureza dessa demanda. Então, a política de compra pública, voltar à inovação, tenta trabalhar um pouco nessa linha, se complementar, talvez, uma política de oferta, inovação, com outras políticas do lado da demanda. Só que, obviamente, quando a gente entra no caso específico do Brasil, aquilo que deveria ser uma política de Estado de longo prazo, que poderia, de fato, terminar um pouco essa incerteza em relação à demanda, a incerteza de inovação, acaba não acontecendo. Então, acho que isso é interessante. Enfim, mas esse é só um comentário. Minha pergunta é mais em relação a os dois casos que vocês trabalharam, tanto também não só no caso do Brasil, mas no caso da China, são projetos que eu diria que têm uma característica de serem projetos que, de uma certa maneira, são quase projetos sob encomenda, talvez mais a P51 do que a C390. Mas, de qualquer maneira, eles têm naturalmente, nos dois casos, uma tendência pelo perfil do produto, de uma certa volatilidade na demanda. São produtos que têm um valor, digamos assim, unitário, muito elevado. Então, lógico que isso cria, digamos assim, um processo de instabilidade na demanda. Você acha que essa política e aqui, especificamente, no caso do setor de saúde, num produto que tivesse, digamos assim, uma demanda talvez um pouco mais contínua, mais estável, poderia fazer diferença no resultado? Lógico que isso, quer dizer, isso me vem à cabeça, obviamente, por conta aí da, provavelmente, essa política de compra ou, uma política de demanda voltada para o produto de saúde, começa a se multiplicar. E, no caso, às vezes, tem uma natureza um pouco diferente, talvez, por conta, justamente, você tem uma demanda talvez um pouco mais contínua e o valor unitário dos produtos um pouco menor. Não sei se isso faria diferença ou se você acha que vão ficar diferente. Obrigado, Sérgio, pela pergunta. Vamos lá, vamos lá. Essa resposta a gente vai encerrando. Está ótimo. Bom, em relação, agora eu entendi, em relação à pergunta do Marcos, Marcos, é o seguinte, tem uma diferença gritante, em relação à China e o Brasil na atualidade, no que diz respeito à atuação, à presença das empresas estatais em ambas as economias e a atuação delas do ponto de vista das compras inovadoras, seja compras, com outros perfis, mas, principalmente, no que diz respeito às compras inovadoras, porque a China tem uma política, uma agenda de desenvolvimento bastante focada na questão tecnológica, na autonomia tecnológica. Então, as empresas públicas do país têm essa missão. Isso é colocado de maneira bastante clara às empresas estatais chinesas, que elas precisam realizar suas encomendas, utilizar seu poder de compras com vistas a fomentar o desenvolvimento tecnológico dos fornecedores domésticos, os fornecedores locais. Então, aqui no Brasil, realmente, tem todo esse processo, uma discussão que eu tenho feito recentemente, que é a eminência da privatização, da venda de parte dos ativos da Petrobras no setor de refino. Então, qual o impacto que isso vai trazer do ponto de vista, do ponto de vista das perspectivas para os fornecedores? Não apenas, estou pensando em fornecedores, porque eu tenho essa preocupação da minha agenda de pesquisa em estudar política de compras governamentais, governamentais, mas é também importante olhar justamente para a questão dos derivados de petróleo, o impacto para os consumidores, qual o impacto da privatização de parte do parque de refino da Petrobras sobre o preço de óleo diesel, de gasolina, etc. Mas, respondendo a sua pergunta, recentemente, eu me preocupei em olhar um pouco a realidade brasileira dos anos 70, no que diz respeito às empresas estatais. Então, as empresas estatais é um tema que um aluno meu de mestrado está investigando. Então, se você olha, a presença das empresas estatais brasileiras nos anos 70 era fundamental em relação à política, à agenda de política industrial e tecnológica do país. central, é um elemento central. E esse papel das empresas estatais foi paulatinamente perdendo força a partir dos anos 80, 90, a crise dos anos 80 e, posteriormente, década de 90 com a privatização de uma parte importante das empresas estatais brasileiras e depois você tem crise, o Sérgio colocou a questão da agenda macroeconômica que a gente aborda no trabalho, o tripé macroeconômico, a política que tem aí como um elemento central o superávit primário, tudo isso vai restringindo as perspectivas em termos de adoção de uma política industrial apoiada nas empresas estatais. Então, isso aí vai se perdendo dentro do horizonte da política industrial e tecnológica do governo brasileiro. Então, não sei se eu, se foi mais ou menos isso que, se era mais ou menos isso que você esperava. Obrigado, Cássio, era exatamente esse o ponto. Bom, em relação à questão... Estou pensando nos anos 70 também. Não tenho alunos trabalhando com isso, mas sempre é um bom momento para se pensar... Tem o trabalho do Vilela, tem o trabalho do Suzy Gunn, tem os trabalhos, estou olhando para esses trabalhos, às vezes dá um pouco de depressão olhar para esses trabalhos dos anos 70, você vê o que nós éramos, como a gente pensava o futuro e onde a gente está hoje em dia. Mas, enfim... Obrigado, Cássio. Não deixa de ser importante. Obrigado. Bom, em relação à questão do Célio, realmente a gente teve... Eu, principalmente, tive essa preocupação em mostrar quais foram os entraves para o desenvolvimento, para a realização da PCP e da PPI aqui no Brasil, enfatizando a questão macroeconômica, de que maneira a política macroeconômica que permeia, desde o governo final, lá do governo FHC, o tripé macroeconômico, perpassa lá o governo FHC, depois os governos petistas, e hoje a gente tem uma agenda um pouco mais draconiana, da ponte para o futuro, enfim, as reformas que têm sido implementadas a partir do governo Temer, que a gente chama de pêndulo político. Antes a gente tinha alguns autores que chamam de neodesenvolvimentismo, novo desenvolvimentismo, uma atuação mais incisiva do Estado nos rumos do desenvolvimento do país, que se manifesta, por exemplo, através da política de conteúdo local, no caso da Petrobras, ou no caso da Força Aérea Brasileira, o reaparelhamento das forças armadas, aí agora a gente tem, com a mudança, o pêndulo político vai para o outro lado, aí a gente tem esse processo de desmonte do Estado, de desconstrução de políticas, a política de conteúdo local da Petrobras, ela deixa de ser importante, deixa de fazer parte do rol de políticas voltadas para o setor de petróleo e gás, e ao contrário do que a gente observa agora, por exemplo, no caso desse setor especificamente, uma ênfase grande, um processo de desnacionalização dos ativos da Petrobras, seja na atividade de refino, seja na atividade de distribuição, então esse foi um dos pontos que o Célio tocou, então a gente teve essa preocupação de mostrar como que o cenário político acaba impactando também aí, político, econômico, acaba impactando nas perspectivas para a adoção da política de compras inovadoras. Bom, em relação ao caso da saúde, eu não tenho nenhum estudo sobre esse caso especificamente, mas eu concordo, existem vários estudos, tem uma, tem uma colega que atualmente está na Federal, na Unifesp, acho que é Guarulhos, né, Poliana, ela tem um estudo do livro que foi publicado, isso, Poliana Varricchio, no livro que foi editado pelo Raulen, tá, o Raulen foi o editor, que é Políticas de Inovação, Política de Compras Inovadoras no Brasil, o estudo dela tem justamente a finalidade de estudar inovação, política de compras inovadoras voltadas ali para o setor de saúde, e eu concordo, né, tem justamente esse perfil da continuidade, tem um impacto, a importância para a sociedade, né, que é notório, e tem, a utilização do SUS, tem todo um aparelho público, enfim, que foi constituído principalmente a partir da Constituição de 88, e que também agora o governo brasileiro de alguma forma está tentando desmontar, e para além disso, quer dizer, não preciso nem ficar falando aqui a importância dele do ponto de vista dos desdobramentos, né, em relação à saúde das pessoas, né, enfim, o impacto social desse, desse tipo de desenvolvimento tecnológico, então, eu concordo, além da questão de não ter o mesmo perfil de volatilidade que tem, por exemplo, uma encomenda de avião cargueiro, ou uma encomenda de plataforma petrolífera, né, que inclusive tem a possibilidade, plataforma petrolífera, tem estudos aí que o tal do subsítio bit, eu não vou mais usar a plataforma, vai ter lá um equipamento submarino que vai jogar direto do poço para o litoral, então, você não usa mais a plataforma, são outros equipamentos, né, você mantém lá o setor que a gente chama de para-petroleiro, mas não tem mais aquele monte de equipamento que fica ali atualmente na plataforma petrolífera, enfim, mas é isso, eu concordo com você, Célio, eu acho que é um setor que merece atenção. Bom, pessoal, então, estamos no horário avançado já, 18h23, quero agradecer mais uma vez a presença de todos, eu fui pendurando algumas informações aí no chat, pessoal, então, reiterando, semana que vem nós não teremos o evento, teremos o Seminário de Aulas de Preciadores, na próxima semana, semana seguinte, na verdade, no dia 19, a apresentação vai ser da Vanessa Parreiras de Oliveira, que vai apresentar um trabalho intitulado Uma Investigação sobre os Fatores Direcionadores, os Drivers, os Relacionamentos Bidirecionais de Pequenas e Médias Empresas Brasileiras com Universidades e Institutos Públicos de Pesquisa. Está todo mundo convidado para o dia 19, então, pessoal, e mais uma vez agradeço a presença de todos e especialmente a presença do Cássio, Cássio, muito obrigado pela apresentação, é muito interessante, seu trabalho, excelente apresentação, para nós é um prazer recebê-lo, aqui conosco, um imenso prazer, e em breve, em alguns dias, o trabalho, a apresentação vai estar disponível no YouTube. Boa tarde, até a próxima. Boa noite a todos, agradeço também. Falou. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.